Procure conter seus impulsos Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Sinto seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você nosso grande momento Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você minha estrela brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Hoje não é nosso dia